Carol, você já pulou nessas camas elásticas iguais a essa? Você sabe que já pulei muito por causa da Isabel, né? Da Valentina. Já pensou fazer isso presa num balão a 3 mil metros de altura? Não, que loucura isso, Sérgio, de jeito nenhum. Mas uma brasileira resolveu encarar esse desafio maluco. A cama elástica parece flutuar nas nuvens. A Yasmin Xavier, paraquedista, e o Arthur Zanella, piloto do balão, viralizaram nas redes sociais com essas imagens espetaculares. Os vídeos já foram vistos por mais de 50 milhões de pessoas. Foi tudo muito mágico. Uma cama elástica de 4 metros e meio de circunferência presa ao cesto de um balão de 35 metros de altura. O equivalente a um prédio de 10 andares. É meu parquinho de diversões. Vai! Vai, vai! Vamos! O parquinho da Yasmin fica a 3 mil metros do chão. Se é alto, olha só o colchão de nuvens abaixo deles. O céu de Praia Grande, no litoral catarinense. A cidade é conhecida como a Terra dos Balões. A Yasmin reuniu um grupo de amigos paraquedistas para o projeto Ousado. A ideia era um salto diferente. Conseguiu, né? Foi muito desses sonhos de criança, sabe? De a gente unir a diversão que a gente tem no paraquedismo, ainda mais com uma brincadeira de criança. Em seguida, um a um, eles vão saltando da cama elástica no mergulho a mais de 200 quilômetros por hora. Pra mim é onde eu me sinto mais perto de Deus. A ideia foi da Yasmin, mas ela teve o apoio do Arthur. Parece loucura? Parece. Mas o balonista tem 17 anos de experiência e fez o planejamento de segurança. Tem toda a preparação, né? Do que a gente vai estar levando, o que a gente vai estar içando. Então a gente faz toda essa logística, né? A gente faz todo esse estudo de quantos pesos que a gente vai poder levar lá embaixo, quanto suporta o balão, o tecido, o clima. Mas quem disse que essa dupla está satisfeita? Vamos acompanhar o mais novo desafio. Agora passa um pouquinho das 5 horas da madrugada, lá atrás, o sol começa a surgir no horizonte e a turma já está aqui, ó, preparando os balões. Esse horário é fundamental porque a temperatura está mais amena e também os ventos colaboram. Yasmin é paraquedista desde os 15 anos de idade. Hoje, com 24, tem mais de 300 saltos em várias partes do mundo. Eu não consigo botar em palavras a sensação, só saltando mesmo para experimentar. Toda essa movimentação é para colocar no ar esses gigantes alimentados por ar quente. Desta vez, Yasmin vai subir presa pela cintura por um cabo e segurando num trapézio. E estão amarrados à estrutura do balão. O balão, pilotado mais uma vez pelo Arthur, começa a subir até chegar a 1.500 metros de altura. Primeiro, ela se aventura, deitando e rodando no ar. Fica agarrada só no trapézio. Antes de mergulhar em queda livre. Yasmin ainda faz graça até pousar em segurança e com um largo sorriso de felicidade. Que show, hein? Sim. Mais um. Mais um para a conta. Muito felicidade. Meu Deus, esse esporte me encanta cada dia mais. É? É? Legenda Adriana Zanotto